Em Contigo Sir, Samanta coloca Geraldo para fora da sua casa. Ele chega com o Pablo como de costume e quando vai abrir o portão, a chave não roda. O Geraldo lhe pergunta o que aconteceu e ele diz que parece que a chave não serve mais. E quando ele vai pegar o celular, a Samanta aparece e ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que é o que ele está vendo, na sua casa ele não entra mais, que vai procurar outro lugar para morar. Ele implora para ela não cometer tonteria e ela diz que isso é por ele não apoiar ela como filha. E ali ele não entra nunca mais, nem ele nem o Pablo. E o seu Geraldo fica arrasado com a monstruosidade da sua filha. O Pablo lhe oferece ajuda, mas ele agradece e diz que vai passar a noite num quarto do hospital e no outro dia vai decidir o que fazer. Isso porque depois da morte da Beatriz, ela mostra cada vez mais a sua rebeldia. E quer que o Geraldo manda a dela embora da sua casa e a Ângela também, mas ele não quer. Não aguentando mais a sua rebeldia, ele pede para ela ir embora da sua casa junto com Al, mas ela diz que não vai porque a casa é dela. A sua mãe deixou um testamento que depois que ela morresse, a casa seria dela. O Geraldo diz que isso só depois que ele morrer, porque a casa ele construiu junto com a Beatriz com muito esforço. Quem manda lá é ele, mas ela diz que não, a casa é dela e de lá ela não sairá. E se ele quiser, os dois podem brigar na justiça. E ele lhe diz que ela virou um monstro, não é mais a sua filha. E aí E aí E aí E aí